Fred Silveira que volta agora a ser ele, Fred Silveira! Não, já começou né? Ó o bolo, 50 reais, é 25 dela e 25 meu. É 26, então é 52 o bolo. Branquinho, eu tô aproveitando aqui a pegada, porque o pessoal tá aqui comprando o bolo. Choveu, uma chuva de lado, eu nunca tinha visto isso. Foi uma correria, só que hoje eu vim fazer aquela visita. Ô Maristela, obrigado por me retornar pras feiras, pelo amor de Jesus Cristo. Ô Branquinho, eu sei que você gosta, eu sei que quem tá em casa gosta. Rodrigo, faz um giro aí ó, eu tô aqui embaçando o trabalho dela, mas olha o tanto de gente que tá esperando pra ser atendido, Branquinho. Olha aí o tanto de gente esperando pra ser atendido aqui, e claro, ela tá servindo aqui na feira. E eu vou aproveitando aqui, Branquinho, pra gente mostrar o movimento. Minha irmã, quantas tortas dessas você vende por dia? Aqui são 17 tortas. 17 inteiras dessas aí? 20 inteira, 280 pedaços. E lá em Trindade? 28 tortas, 550 pedaços. Tá rica, tá rica, tá rica, hein, mano? Tá rica, tá rica. O Branquinho já te comprou em Trindade, fiado? Nunca, nunca apareceu lá. Nunca, é amarradinho, né? Rapaz, ali é amarrado, né, Felipe? Pra comprar, ali é amarrado. Ó, já que a gente volta, tá bom? Eu vou fazer. Ô, Bento, dá a volta lá, Bento. Vem comigo aqui. O Bento vai mostrando pra vocês o movimento aí, Branquinho. Porque é o seguinte, o pessoal chamou nós aqui, porque a mulher fez um trem aqui que ela disse que a Maristela gosta e o pessoal gosta. Vem comigo aqui. Vem cá, ô, Bento. Corre aqui comigo que eu vou mostrar, porque a mulher já preparou. A feira tá lotada, a chuva já passou. E nesse momento a feira com muito movimento. Agora o que é que eu vou mostrar pra vocês? Quem vende lá tem tudo. Aqui, ó. Nó, o que que é isso ali? Ah, não. Pera aí, pera aí que eu vou lá mostrar. Pera aí. Ô, Branquinho, já tinha visto isso em feira? Posso entrar aqui? Olha, o que que é isso aqui, ó? Nossa, bonita, hein? Essa aqui é a moqueca de peixe. Moqueca de pintada. Nossa, é bom demais. Moqueca de pintada. Aquilo ali é o quê? Aqui. Esse é o seu? É o meu. É o seu? Capricha aí, viu? Aproveita que nós... Vai, faz o dele aí, faz o dele. Vamos ver se ela vai caprichar. Fazer o meu na cena. Você pagou quanto no prato? Paguei 23 reais. 23 reais. Ele dá direito a quantos pedaços, 23? O dele vai ser bobó de camarão e moqueca de peixe. Ó, bobó de camarão, moqueca de peixe. Vamos ver se ela vai caprichar. Que lindo. Aproveitando a televisão pra caprichar. Vamos botar bobózinho de camarão. Ó, mil por cento, mil por cento. Eu tô aqui ansioso, ansioso. Você vem sempre? Tá lindo, lindo sempre. Essa menina me atende muito bem. Feira é cultura, né? Feira é cultura. Além de ser também sabor, né? Sabor. O que é aquilo ali? Aquilo ali no... Estrogonofe de carne, estrogonofe de frango, bobó de camarão, moqueca de peixe com arroz branco e batata palha. Nossa. É já que o seu prato caprichou. Nossa, caprichou demais. Nossa, maravilhoso. A televisão faz milagre. Vamos mostrar ali, vamos mostrar ali. Olha, tem variedade e é grande aqui. Você é a esposa dele? Sou. Ele come desse tanto mesmo? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Mais um pouquinho. O homem é bom de prato. É, ele aproveitou você pra ganhar mais, né? Vem comigo aqui que eu vou mostrar. Ó, Branquinho. E tem tudo aqui. Quer galinhada? Tem galinhada também. Olha lá, assim, ó. Galinhada. Esse aqui é o carreteiro. Feijãozinho tropeiro. E aqui são os caldos. Já que choveu hoje, tem caldo. Daqui a pouco esquenta. Porque eu vim agora, não tava nem mexido. O pessoal já tá comprando. Já tá comprando, Branquinho. Aí a gente vem pra cá, porque olha só. Mostra aqui, ó. Mostra aqui. Olha o tamanho. Essa aqui é a nossa, é? Essa é o crepe. Crepe francês. Aqui é o que faz. Agora, essa aqui é a minha. Essa é a sua. Essa é a minha? Vou dividir em três. Vai dividir em três por quê? Ah, vocês são três, né? Mas não é só a minha não, essa? Ah, pode ser. Ah, essa aqui. Essa aqui é a minha. Agora vem aqui, ó. Vem aqui comigo. Passa aqui pra cá, Rodrigão. Passa aqui pra mim, Rodrigão. Agora eu vou mostrar o negócio aqui. Ô, Branquinho, você gosta do medalhão? Fala pra mim aí. Você gosta? Oh, demais. Um medalhão de filé ali com bacon. Bom demais da conta. Você tá é doido. Me dá um DC aí. Deixa eu mostrar pra ele. Agora você já viu um medalhão desse tamanho, parceiro? Olha isso. Ô, louco, meu irmão. Caramba. Ó, o Dudu tá até pedindo aí, hein? Rapaz, isso aqui dá quanto tempo? Isso aqui, qual que é o peso disso aqui? É, 500 gramas. Meio quilo de medalhão. Meio quilo. É o que mais sai aqui. O que que tem nele aí, Fred? Qual que é o recheio? Eu gostei desse bigode seu. Faz tempo que você usa. Feito tempo. Desde que eu nasci, eu tô aqui. Você já nasceu com esse bigode? Não. Não, depois que criou. Ele é a cara do Belchior. Bom, o que que tem mais? Você quer ver? Ah, esse aí é o meu. Ô, Branquinho, vem cá. Eles prepararam pra mim. O cara escolhe o medalhão, aí ele sai desse jeito aqui. Mexe aqui pra nós ver. Mexe o bicho aqui pra nós ver. Aí eu escolho com farinha ou sem. Então, aquele medalhão virou isso aqui. Nossa, que top. Vai lá, mostra aí, Rodrigo. Rodrigo, olha lá. Olha como é que o bicho fica, Branquinho. Olha como é que o bicho fica. Isso aí são os medalhões que a gente encontra aqui. Separa o meu. Pode ser com farinha? Fred? Do jeito que o senhor quiser. Bandioca, feijão tropeiro, vinagrete, arroz. Tem tudo. Fala, Branquinho. Tô te ouvindo. E o que é que vai nesse medalhão? Que eu vi o bacon. O que é que vai dentro dele? O que é que tem tanto ali no medalhão? Ali vai tomate, cebola e o queijo mussarela. Aí tem também o bacon, né? Aí tem o bacon, frango, mussarela, cebola e tomate. Agora, pera aí que eu vou falar dessa picanha. Essa aqui é a picanha? Mas se é picanha mesmo ou aquelas montadas que o pessoal vende de um real? Essa aí é picanha mesmo. Branquinho, é picanha? O Branquinho conhece, ó. É, essa aí é picanha. Ele começa lá do gaúcho. Essa é picanha. Pode falar pro Belchior mandar uma pra cá. Essa é picanha? Quanto sai uma picanha dessa? 25. 25. Aí tem o feijão tropeiro. Aí tem o feijão e a mandioca. Aí vai 25 completo. É completo. É uma jantinha. É uma jantinha. Aí, ó. É picanha, Eduardo? É picanha ou não é? É picanha. É picanha ou não é? Picanha, vamos ver o que tem mais? É já que eu volto. Guarda esse aí. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu volto daqui a pouco, mas quem tem todas essas opções e quem quiser também, ô Branquinho, olha o que tem, ó. Não sei se você gosta. A gente vai continuar andando por aqui e eu vou continuar trazendo pra você de casa as delícias que a gente encontra aqui na feira do Cepal do Jardim América. Eu vou comendo. Tchau, Branquinho. Valeu, Fred Silveira. Daqui a pouco, o Fred Silveira volta direto lá da feira. Deixa ele comer agora. Ele e a equipe lá, Zé Hilton e também o Rodrigo Oliveira, Vulgo Bento. Deixa eles experimentarem. Ô, Fred, não vai queimar a língua não, meu filho. Olha lá, olha o Belchior olhando ele lá, ó. O Belchior da banca do churrasco. Ô, coisa boa. Daqui a pouco, o Fred Silveira volta. Ô, Fred, vê se tem uma rabada aí, rapaz. Tem dias que eu tô doido pra comer uma rabada.